Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. É uma data consagrada internacionalmente para destacar o papel das mulheres nas sociedades atuais e a desvalorização social de quem ainda são vítimas. Para a coordenadora da Escola Básica Filial de Rumbia, Jacinta Leão, o dia 8 de março é importante para valorizar as conquistas e o desejo de uma luta contínua pelos direitos e pela segurança das mulheres. O Dia Internacional da Mulher é importante para as mulheres de Timor-Leste e de todos os países. Este dia pretende valorizar o papel das mulheres nas sociedades atuais e a importância do seu direito. A importância do Dia das Mulheres, que por enquanto neste momento é para valorizar as conquistas e reforçar a busca, a contínua dos direitos e segurança das mulheres. Também para celebrar este dia, temos que procurar também a concretizar sobre todos os desafios que é a importância da equipa do gênero masculino e do feminino. Para a minha conclusão, eu quero que o governo se procure que este dia é o mesmo dia de importância das mulheres em Timor-Leste. Queremos que este dia se repita também por todos os anos e queremos que este dia se dê a importância de umas férias ou de que no calendário da educação também possa dar a importância deste dia para todas as mulheres do mundo. Essa mensagem que eu dou a todas as mulheres de Timor-Leste, eu quero que este dia comemoramos bem, temos que lutar com todos os nossos esforços para que possamos ter este dia seja o melhor possível, tanto nos homens e tanto nas mulheres. Eu quero que os homens também se respeitem que este dia é o mesmo importante para nós, todas as mulheres do mundo. As mulheres no mundo e em Timor-Leste celebram o dia 8 de março porque conquistaram direitos por via da educação. Acho que este dia é muito importante para todos nós, especialmente para as mulheres, porque este é o símbolo da luta das mulheres ao longo das histórias pelos seus direitos e pela igualdade. Por isso, este dia é muito importante para todos nós, cada ano nós sempre celebrarmos este dia no dia 8 de março. A minha mensagem para as mulheres de todos os países, muitos parabéns para todas as mulheres que estão nos outros países, especialmente para as mulheres de Timor-Leste, porque eu como uma mulher tenho muito orgulho, porque pela primeira vez o nosso presidente do parlamento é uma mulher, a doutora Fernanda Lai, por isso nós, como mulher, nós temos um papel importante, não é só ficar em casa para fazer atividade como dona de casa, mas também ter uma profissão, também ter uma responsabilidade, por isso é muito importante também para as mulheres. A mulher timorense tem um papel importante e não pode limitar-se a ficar em casa a fazer atividades domésticas. Porque este dia pretende celebrar os direitos que as mulheres conquistaram até o dia de hoje, relembrando o caminho para a igualdade. Quero dizer a todas as mulheres de Timor-Leste, obrigado por fazerem a diferença nas nossas vidas, não tenham medo de evoluir, conquistar e alcançar os vossos sonhos para uma sociedade melhorar e de igualdade de gênero. Outra vez, pode? Só na parte de que quero. Quero dizer a todas as mulheres de Timor-Leste, obrigado por fazerem a diferença nas nossas vidas, não tenham medo de alcançar... Ah, não tenham medo de... Espera, outra vez. Quero dizer a todas as mulheres de Timor-Leste, obrigado por fazerem a diferença na nossa vida, não tenham medo de evoluir, conquistar e alcançar os vossos sonhos para uma sociedade melhorar e de igualdade de gênero. E por último, só quero dizer Feliz Dia das Mulheres. Esta mulher tem o direito de trabalhar e ser independente. Verônica Barros, Zuvêncio Manel, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais? Quero dizer, inscreva-se no canal RTTL e atingir o botão de notificação. Fora comentário, não vai tuta, na mídia social, Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.